Olá gente, boa tarde, bom dia, boa noite, Akumal do Crypto aqui, hoje eu vou falar de uma matéria que mandaram para mim, uma pseudo matéria sobre o Bitcoin, esse lobo da Wall Street dizendo alerta, saia disso antes que você perca todo o seu dinheiro, baseado na teoria do idiota maior, que seria a teoria do idiota maior, de que alguém, depois de você, sempre vai poder comprar aquele ativo que você comprou por um preço maior e, portanto, esse ativo que não tem valor nenhum, ele vai crescer de valor e você vai poder vender ele no futuro por um preço maior e, com isso, ganhar dinheiro. Nada mais é do que uma pirâmide, o conceito de pirâmide, os últimos investidores vão pagando os investidores anteriores, tá? Bom, todos os ativos são assim, então, correto? Porque se existe alguma coisa, se existe algo como um, se existe algo como um gráfico, normalmente eu vou puxar gráficos e mostrar graficamente como isso funciona. Vamos pegar o Coinbase aqui, vamos lá, Bitcoin, vamos pegar a ação. Se existe esse efeito de gráfico é que existe um idiota aqui maior do que você, que era menos idiota, que comprou aqui. Então você foi menos idiota que alguém que comprou aqui. E alguém que comprou aqui se ferrou. Desculpe o linguajar. Alguém se deu mal aqui em cima. Isso é o caso só de criptomoedas? Não, a ação da Petrobras? Então, a Petrobras também é basada na teoria dos idiotas, como ele coloca. Olha, B3, olha aí. Sou da Petrobras, vou colocar General Motors. Vários ativos, vários ativos. Olha lá, olha lá. Nossa, que queda. Quem comprou aqui foi mais esperto que quem comprou aqui, né? Isso aqui é Petrobras, é válido? Isso aqui é baseado numa empresa, mas aconteceu isso. Olha, então não é basado nessa teoria que ele está colocando aqui, antes que você perca todo o seu dinheiro. Então ele está falando que você que comprou por 31 e agora está por 17, você perdeu 50% do seu valor de investimento, certo? Que é por sinal que eles falam aqui no final. Já perdeu mais de 50%, perdas acumuladas de mais de 50%. A Petrobras, não. Esse ativo não perdeu. Outros ativos diversos, General Motors, eu posso ficar o dia escrevendo aqui. Eu posso ficar realmente o dia escrevendo aqui. Olha lá. 2007, 2017, de 46 dólares a ação, perdão, 47 dólares foi para 34. Bom, cerca de 30% de desolarização. A gente pode ainda ir mais para trás ainda. E de novo, vamos pegar de novo daquela teoria que ele explicou, que ele coloca, perdão. Teoria dos idiotas. Então quem comprou aqui, certo, por 18 dólares, foi muito mais esperto do que quem comprou aqui. Vamos inverter ela. A pessoa conseguiu prever que ia subir. Mas aí quem comprou aqui 41 dólares não foi tão esperto. Porque olha o que aconteceu. Então, com todo o perdão da avaliação, é muito inocente você atribuir todo um conceito de investimento a uma simples frase de que algo se gira em torno dessa teoria do idiota maior. De que alguém vai cobrir sempre o seu... Vai cobrir o seu... O valor desse ativo que não é baseado em valor nenhum. Como eu disse no meu primeiro vídeo do Bitcoin, as correções, as quedas de ativos não são anomalias, mas elas são parte do sistema. Então, um tipo de matéria como essa, ela só me leva a crer que, na verdade, como os investidores do Wall Street estão extremamente interessados nas criptomoedas e não o contrário, como você pode ver em diversas matérias em sites americanos, o que você gostaria de fazer se você fosse uma pessoa do marketing? Você ia querer que todo mundo estivesse interessado no ativo que você quer comprar? Ou você ia querer que todo mundo estivesse desinteressado e vendesse? O que você quer? Que as pessoas fiquem em pânico e tenham medo e elas façam isso com o preço da ação que você sabe que vai subir? Ou você quer que faça isso? Qual é o movimento que você quer que a ação tenha? Esse ou esse? É bastante lógico ou esse? É bastante lógico. Quando você lança uma matéria dizendo que Bitcoin é uma bolha, Bitcoin não tem valor algum, eles querem que o preço faça isso. Para poder comprar aqui, olha, é um ativo que está desde 2007 e só tem gerado frutos. frutos indivíduos, frutos desde outras moedas a muito dinheiro que realmente foi tirado do mercado centralizado para o mercado descentralizado. que é um dos maiores meios dos bancos. É porque eles vão deixar de controlar o dinheiro. Então, o que esse lobo de Wall Street está falando? Está falando, vendam as suas moedas porque eu quero comprar. Eu não consigo ver de outro jeito. Posso estar errado? Bitcoin pode chegar a zero? Pode. O quão provável é isso? Vamos pensar um pouco. Ele fala que o Bitcoin não tem nenhum valor intrínseco, nenhum valor fundamental no Bitcoin. É basado no próximo investidor e no próximo. Se ele está falando isso, ele nunca leu sobre o Bitcoin. Ele sabe muito pouco sobre investimentos. Me desculpe, bobo do Wall Street. E você não parece o Leonardo DiCaprio. É uma piada com o filme. Vocês sabem, né? É uma piada, né? Ok. Bom, você não sabe nada de ativos? Porque os ativos... Primeiro, o Bitcoin tem um valor que foi explicado em outros vídeos. O valor está na ideia, primeiramente, na ideia da moeda de descentralização. E segundo, no tempo gasto e no dinheiro gasto para se fazer essa moeda. Como você pode afirmar que não tem um valor? É muita falta de informação. Uma cabeça muito fechada para o que está vindo adiante. E isso é um padrão comum, certo? Sempre que existe uma ideia que está além da geração presente, ela vai soar absurda. Ela vai ser sempre chacoteada e sempre atacada por todos os lados. E é o que está acontecendo, tá? É o que vem acontecendo, apesar do Bitcoin ter subido de 100 dólares para 20 mil dólares. E agora ela estará a 6 mil dólares e isso ser um absurdo. Ser... Ah, é o fim do Bitcoin. Tá. É o fim do Bitcoin. Mas ela subiu, mesmo você considerando as quedas, a correção, perdão. A correção que ela é necessária, ela é saudável para o mercado. Você está falando de um ativo que subiu do começo de 100 dólares para 20 mil dólares. Perdão, de 0 dólares para 20 mil dólares. Ok? A gente está falando de um ativo que subiu, que teve essa valoração. 100 dólares, isso que é quando abriu no Coinbase, ok? 113 dólares para 20 mil dólares. Tudo bem, foi uma subida parabólica, super especulativa. Tudo bem, podemos argumentar isso. Para isso nós temos uma correção aqui. Para isso nós temos uma correção que vai gerar um mercado mais saudável. Uma geometria do mercado melhor. Ok? Agora, afirmar que o Bitcoin é totalmente baseado na teoria dos idiotas, é uma falácia. E o que eu defendo é que é uma falácia com dados. Como eu já mostrei, com gráficos. Não é simplesmente você falar porque você acha que ele é baseado em nada. Ele não é baseado em nada. Ele é baseado simplesmente em uma coisa que você usa todo dia. É internet. É baseado na confiança, sim. Como o dinheiro é baseado na confiança. Como eu já expliquei em vídeos anteriores. Sem confiança não existe transações. Então, quando ele afirma que ele é baseado somente no próximo investidor. Porque você não vai conseguir vender no caminho. Ele é baseado somente... Ele diz que, inclusive, o Bill Gates também não acredita nessa moeda. O que não é exatamente correto. Porque o Bill Gates é bastante coerente. E, na verdade, ele apresenta muitos dados a favor e contra do blockchain em geral. Ele tem uma postura específica com relação... Que é uma postura que ele não compra. Mas ele manifestou online em alguns vídeos. A postura dele que é uma postura inteligente. Uma postura que ele mostrou dados de porquê... O porquê de ele acreditar ou não no blockchain. Ok? Então, isso é uma matéria bastante vaga. Bastante fraca para sustentar uma afirmação forte como essa. Tenham cuidado quando vocês leem uma matéria como essa. Tenham cuidado. Porque a gente... Vocês podem simplesmente se assustar e falar... Tudo que foi falado para mim é uma mentira. Tudo que foi aconselhado para mim é uma mentira. Antes, entendam as motivações por trás dos investidores que estão falando certas coisas. Todos são seres humanos. Todos esses investidores. E eles têm motivações e eles têm emoções por trás deles. Ok? E uma coisa... Acima de tudo, ninguém taca pedra em manga podre. É um ditado bem velho. Eu gosto de falar muito ele. Ninguém taca pedra em manga podre. Se fosse uma porcaria, uma coisa que ninguém quer, ninguém tacava pedra. Ninguém quer que caia aquela manga podre e ir lá e taca pedra. Eles querem que a manga fique lá. Simplesmente ignora. Então, novamente, eu espero poder ajudar em desfazer certos mitos. Ok. Desfazer certos mitos e abrir os olhos para as possibilidades. Para a possibilidade de, sim, o Bitcoin ser uma falha. Mas, se for, você ter todas as ferramentas nas suas mãos para você poder decidir. Você decidir. E não um terceiro que pode se beneficiar dessa sua decisão. Que é exatamente isso. Uma teoria dos idiotas ao inverso. Teoria dos espertos. Que é a teoria do esperto que é fazer com que você seja idiota em fazer o preço cair. Para ele ser o esperto e poder fazer o preço subir. E ganhar dinheiro com isso. Vamos inverter, então, a teoria do idiota para a teoria do esperto? É sempre um exercício muito legal. 5% do mundo usa criptomoedas. 95% do mundo não usa. Então, nós temos 95% do mundo para transformar em idiotas. É isso que ele está dizendo. E somos 5% do mundo de espertos. É isso? Se nós estamos adotando essa moeda antes. Estamos adotando as criptomoedas antes. Tem 95% do mundo que vai vir depois. Que seriam os nossos idiotas. Eu estou usando as palavras que foram utilizadas no artigo. Seriam as pessoas que entraram no tempo errado. E isso vai existir para qualquer ativo, gente. Novamente, eu estou me repetindo, mas é um absurdo algo assim. Você deturpar de tal maneira, utilizando simplesmente uma frase, teoria dos idiotas. Qualquer lugar que você entrar que não seja um lugar que você vá ter lucro, você realmente entrou no lugar errado. Mas isso é para qualquer ativo? Eu poderia me alongar por horas falando sobre isso. Mostrando diferentes ativos aqui. Todos vão ter a mesma aparência gráfica. Todos vão ter um momento no qual eles caíram. E num momento no qual não se foi vantajoso para todos. É básico do mercado financeiro isso? Isso é algo básico. Ninguém pode se chamar de investidor se você não entender isso. Bom, eu agradeço muito ao pessoal que me curtiu aqui no Twitter. Me seguiu. Curte minhas coisas no Twitter, os meus vídeos. A maioria das coisas é em inglês, sim. Mas eu vou tentar ao máximo sempre estar fornecendo conteúdo em português assim que eu tiver realmente mais público brasileiro ou português de Portugal. Porque eu tenho alguns amigos e seguidores de Portugal. Tenho o meu Twitch TV, que eu faço streams fazendo análises gráficas. E tem minha fanpage também no Facebook. Vocês acham, vão achar na descrição. E o meu canal do YouTube, que é o que vocês estão assistindo. Eu queria agradecer muito porque eu cheguei a quase mil seguidores. E isso é um feito para mim. Eu nunca achei que eu fosse chegar nem a 500 seguidores. Isso é uma coisa extremamente incrível. Eu só tenho a agradecer. E, novamente, eu queria deixar uma mensagem. Não confiem em tudo que vocês leem, especialmente em certas matérias que têm uma intenção por trás. Existe uma agenda por trás dessas matérias. Ok? E, mais uma vez, qualquer questão, qualquer pergunta, vocês podem me acessar na fanpage. Deixar perguntas lá. Façam vídeo sobre isso. Igual, eu recebi essa matéria e eu fiz esse vídeo por conta que eu recebi essa matéria de um dos meus seguidores. Vocês podem fazer o mesmo. Escrevam ou nos comentários do vídeo ou da maneira que vocês preferirem. Eu estou em praticamente todas as mídias sociais. Ok? Então, a gente fica aqui. Não existe uma análise gráfica minha que eu lancei hoje, mas está em inglês. Ok? Se alguém quiser olhar, sempre importante, vai aparecer aqui as minhas análises do Bitcoin. E, obrigado. Subscribe. Curtam. E até a próxima. Curtam seus trades. Tchau, tchau.